A rede de enfrentamento à violência contra a mulher é um esforço do governo e da comunidade para desenvolver estratégias efetivas de prevenção. A ideia é responsabilizar os agressores e prestar assistência qualificada às mulheres em situação de violência. Você vai ver agora uma reportagem especial sobre o serviço Ligue 180, criado para combater a violência contra elas. Música Tu era limpo no começo, lembra? Das coisas que me falou, que era bom sedução Uma história de amor, vários planos, desejo, ilusão E daí? Viver com um homem dois anos e sete meses, que acabou quase me matando, me batia muito E numa das tentativas de fugir, ele conseguiu me pegar Ele levou para dentro de um quarto, me bateu muito, a ponto de quebrar minha costela Ana Imaculada tentou fugir quatro vezes das surras, ameaças e ofensas do companheiro A procura de ajuda, ela conta que veio de São Paulo para Brasília Hoje, vive em uma casa-abrigo, que recebe as mulheres vítimas de violência No corpo, marcas e na memória, um passado difícil de esquecer Ele falava que ia me deixar num lugarzinho, ia trazer a cabeça do meu filho e dar de presente no meu colo O ex-companheiro de Ana está foragido da polícia, assim como o de Janaína Quem hoje vê Janaína andando com o filho, não imagina que para ela, estar viva é uma vitória A primeira vez ele me agrediu verbalmente, disse que ia me matar Quando completou uma semana, sete dias, ele foi lá em casa e me deu sete facadas Tem hora que a gente fala, quando eu sair daqui eu vou viver, eu vou construir, continuar a viver com a minha família Mas a gente não sabe, porque eu não sei se vão conseguir prender ele, eu não sei quando que eu vou poder sair de lá Ana Imaculada, Janaína e tantas outras mulheres que sofrem agressões físicas e psicológicas Contam com um serviço criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres O Ligue 180 orienta a mulher sobre os seus direitos Em 2010, a central registrou 734.416 chamados O número é 83% maior do que no ano anterior As mulheres também tem buscado mais ajuda, informação E o 180 proporciona isso para as mulheres Através da ligação gratuita, ela pode ligar quantas vezes ela quiser E obter as informações de quais são os direitos dela O que está previsto na Lei Maria da Penha E quais são os serviços de atendimento à mulher que funcionam na localidade onde ela está ligando O serviço registra ainda reclamações da rede de atendimento à mulher A mais frequente trata da falta de providências Depois que o boletim de ocorrência foi registrado Mesmo assim, é fundamental procurar a ajuda da polícia Qualquer violência psicológica, física, sexual Ela está respaldada pela legislação A lei tem vários mecanismos para protegê-la As denúncias do Ligue 180 Apontam que mais de 72% dos casos Os agressores são os maridos ou companheiros 58% das vítimas são agredidas diariamente E em mais da metade das denúncias 51,3% as mulheres dizem correr risco de morte É dúvida que 180 Eu quero fazer uma denúncia Antes disso eu achava que tinha chegado ao fim da minha vida Eu não conseguia me ver como mais uma pessoa normal, humana, mulher Eu achei que ia morrer Agora eu tenho objetivos Agora eu tenho vontade de voltar a viver